Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e nesse vídeo você vai aprender a profetizar sobre os ossos secos. Você vai perceber e aprender aqui nesse vídeo que Deus não está limitado às circunstâncias para mover na sua vida e operar milagres. Peço a você para deixar aquele like, se inscrever aqui em nosso canal, nos ajude para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E ele me perguntou, acaso pode reviver esses ossos secos? E eu respondi, tu o sabes, ó Senhor soberano. Deus não depende de circunstâncias e nem de pessoas para agir, para atuar. Ele é soberano. O nosso Deus, o nosso Pai, ele não depende de circunstâncias para agir. Não importa o problema, a situação, que talvez pareça insolúvel, ele é poderoso para trazer um desfeixe, para mudar esse caos e trazer a vitória e a bênção para você. Coisas grandes, coisas impossíveis aos olhos humanos, elas são absolutamente possíveis quando o Senhor Deus sopra nessa situação. Ao sopro de Deus, os milagres, as provisões, os suprimentos, começam a acontecer na sua vida. Há situações que parecem impossíveis de se resolverem até que Deus entre nessa questão. E de tanto lutarmos, de tanto trabalharmos nessa situação, parece que em algum momento as nossas forças se acabam. Mas o Senhor está conosco, parece que não tem mais saída, parece que acabou, parece que é o fim. Mas acredite, só parece. O Senhor Deus, ele tem a saída para essa situação. Quantas situações já se transformaram em um vale de ossos secos? Quantas pessoas desistiram de viver? Quantas pessoas desistiram de empreender um novo negócio, um novo projeto? Porque as situações aconteceram, as circunstâncias que cercaram as suas vidas, o seu dia a dia, pareciam um vale de ossos secos? Quantos pais já deixaram de orar pelos filhos? De crer que o Senhor Deus iria lhe salvar, iria restaurar ele de um vício, talvez em drogas, que seja? Mas desanimaram, desistiram. Quantos casamentos que pessoas desanimaram, desistiram de acreditar, desanimaram no meio do processo? Quantas pessoas pararam no meio do caminho? Mas eu quero dizer a você que o Senhor Deus, ele quer que você continue, que você permaneça de cabeça erguida. Porque quando ele soprar nessa situação, nesse vale de ossos secos, você verá a glória de Deus. Deus, ele não desistiu da sua casa, ele não desistiu da sua família. A palavra de Deus diz, e não é só uma promessa, são várias promessas. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Isso quer dizer que a sua família, os seus filhos, o seu casamento, Deus, não desistiu de você. Ainda que pareça um vale de ossos sequíssimos, mas o Senhor está pronto para lhe socorrer, para lhe ajudar nessa situação. O profeta Ezequiel, ele teve a visão daquele vale de ossos secos. E ele sabia que só o sopro do Senhor poderia reviver aqueles ossos. A mesma coisa, é o momento que você está atravessando agora. Somente um sopro de Deus pode reviver esses ossos na sua vida. Ainda que o que você esteja atravessando neste momento, seja um vale de ossos secos. Mas basta apenas um sopro de Deus, para você ver a vida de Deus entrando nessa situação. Deus, ele pode mudar um vale, um vale de ossos secos, em um manancial de águas. Ele pode fazer isto. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus disse, Se tu podes, tudo é possível ao que crer. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, o apóstolo Paulo disse, Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Eu estou dizendo a você, meu querido e amado irmão e ouvinte, Deus quer e pode mudar essa situação ou qualquer outra situação. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no livro de Jó. Jó capítulo 14, versículo 7, está escrito assim, Aqui em Jó capítulo 14, versículo 7, está escrito assim, Há esperança para a árvore, que ainda que esta seja cortada, mesmo assim, nascerá os seus renovos, nascerá os seus rebentos. E ainda que uma raiz se envelheça na terra, ainda ao cheiro das águas, ela brotará novos rebentos. É assim que o Senhor fará na sua vida e no caos que você de repente esteja atravessando. Há esperança para você. Há esperança para essa árvore, que mesmo que ela já foi cortada, ela poderá reviver, renascer, botar de novo os brotos. Em nome do Senhor Jesus. Que bom que você esteve conosco até o final desse vídeo. E eu oro para que o Senhor Jesus abençoe sua casa, abençoe seu casamento, abençoe sua família, abençoe os seus negócios, os seus projetos. Deus abençoe você e te guarde. No nome do Senhor Jesus Cristo.